E no vídeo de hoje, vamos fazer a noite da pizza. Uma pizza quadrada e diferenciada. Uma fast-torome. Sim, mano. E a gente vai fazer mais ou menos nesse formato aqui a pizza, bem quadradinha. Lembrando que essa forma aqui, ela tá pretinha porque é a forma que eu uso pra fazer pudim. Então vamos atrás de outra forma no mercado. Se nós não achar outra forma quadrada, vamos ter que usar isso aqui mesmo, pretinho. Vamos ter que usar essa pretinha aqui mesmo, mano. Mas não me julga, é porque eu não sei como é que faz pudim sem escurecer a panela aí. É por causa da água, porque ela faz banho-maria, mano. Banho-maria, ela coloca água aqui dentro e deixa o pudim aqui dentro. Aí a água vai empretando, entendeu? E outra coisa, mano. A gente vai aprender junto com vocês a fazer do zero essa pizza. Então a gente já pegou um tutorial. Eu não sei nem pra que lado vai. É, velho. A gente não sabe. Eu não vi ninguém fazendo pizza quadrada nesse YouTube ainda. Na verdade, deve ter alguém que faça, né? Mas tipo, eu nunca assisti ninguém fazendo. Então vai ser a primeira vez que a gente vai fazer com vocês. Vamos aprender do zero. Se Deus quiser, nós vamos queimar, né? Não vamos queimar e nem... É, não vamos queimar. Não vamos queimar e não vamos queimar. E é isso, mano. Vou mostrar pra vocês agora a receitinha pra casa, vocês que queiram tentar fazer na casa de vocês também. E vamos mostrar o vídeo que a gente pegou como inspiração. Esse aqui é o tutorial, mano. Vamos mostrar pra vocês aqui com volume baixo pra não dar direito ao toragem, né? Porque não pode levar direito ao toragem, não. Aqui ela tá explicando basicamente como é que é e tal. Ali é o modo de preparo. Ela vai ficar assim, mano. Ela vai ficar bem profissionalzinha. Se Deus quiser, né? Vamos fazer ela com borda também. A gente não falou pra vocês. Sal. Sal. Aí farinha de não sei o que. Não, aquilo lá é fermento. Farinha de trigo. Farinha de trigo. E um pouquinho de sal. E fica misturando, entendeu? Aí mistura, mistura, mistura. E vai colocando mais um pouquinho e vai misturando na mão pra até ficar uma massa bem firmezinha, ó. A gente vai fazer todo esse processo do zero. Então vocês vão acompanhar esse perrengue do zero. Vão fazer a massa. Depois ela bota a massa pra descansar aí, ó. Igual vocês tão vendo. E vamos lá pros ingredientes, mano. Primeiro, aqui, olha. Uma xícara de água. Uma colher de azeite. Uma colher de açúcar. Uma colher de fermento biológico. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. E uma pitada de sal. Aí, mano, vocês pegam esses primeiros ingredientes que eu falei. Aí vocês mexem naquela panela lá e vai mexendo tudo até ficar tipo aquela paçoquinha. Uma massa. É, aquela massa. Paçoca, eu te falei. Aquela massa, né? Depois que mexer, fica aquela massa grudenta. Aí você coloca mais uma xícara de trigo. E vai mexendo pra não grudar, porque o trigo vai fazer a não grudar. Aí pega e taca na mesa. Pode fazer nessa sua mesa? Aqui é vidro, né? Aqui é vidro a mesa da Jane. Então não vai ter problema de grudar. Aqui é vidro. Aí vamos mexer, mexer até ficar aquela massa bem homogêneazinha. Pra gente deixar descansar e depois cortar e fazer a nossa pizza e rechear do jeito que a gente quiser. Então basicamente é isso, mano. E outra coisa. A gente não mostrou aqui. Ela explica também que depois que tu fazer o formato, que tu tirar, né? E fazer o formato da pizza com a bordazinha. Aí a gente fura com o garfo e coloca 20 minutos no forno. Que é pra ela... Pra pré-aquecer. Pra pré-aquecer. Depois faz o recheio e pronto. Tá pronta a nossa pizza. Na prática, como vocês estão vendo, é muito fácil, mano. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos testar e... Não, não vai conseguir. Vamos botar a mão na massa e fazer pra ver se a gente realmente consegue fazer essa pizza do zero junto com vocês. Porque, tipo, velho, tem aquelas pizzas que a gente faz de frigideira. Que é mó fácil. É só, tipo, farinha, ovo e o que mais? Tu que já fez? É... Não lembro. Farinha, ovo e não lembro. Aí tu bota na panela. Vamos fazer essa noite... Essa noite do... Ó, é que foi. A noite... A noite da pizza. A noite do casal. De casal de pizza, né? Cada beijinho tem que ter beijinho. A noite do casal. Mais, mais... Romântica, mais gay. Nossa, vamos fazer uma pizza ficar de boa. Assistir uma Netflix. Qualquer coisa, enquanto a massa fica ali descansando, a gente pega o drone e dá uma fuçada por aí pra ver como é que tá a noite, a luz, né? Ia ser legal, né? Ia ser legal. Nós pegar o drone e dá uma fuçada, dá uma olhada por aí. Mas é isso, mano. Tem muita coisa pra nós fazer hoje nessa noite de casal romântico aí. Muita coisa! E mais uma coisa, mano. A gente tem que pegar uma forma desse tamanho. Por quê? Porque é desse tamanho que vai dar certinho aqui, olha, no forno da senorita Game. Será que tem bem que ela traz o tamanho dela, sei lá? Não. Nossa, não tem nada. Não tem tamanho dela. E ele, então bora medir a mão. Eu já tentei, só que aí o que acontece, ó. Por exemplo, tu mediu aqui. Quando chegar lá, tu, ó, por exemplo, não vai ser a mesma medida que a galera, porque a nossa mão estica, ó. Já passou. Entendi. Aí, sabe o que a gente faz? Mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos levar a sacola? Não, 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 Eli. É, vamos. Não, Eli. Nós é pobre mesmo. O pessoal vai achar que vamos tá roubando. Nossa, essa vergonha é assim mesmo. Não, Eli, é sério. Vamos levar sim, ninguém vai ver. Eli, Eli, pelo amor de Deus. Bora no olho, amigos. É sério, confira em mim. Não, confia em mim. Como é que se nós errar, velho? Confia em mim. Olha lá, me viam. Gente, tu é a forma. Meu Deus, uma hora dez por mês. Olha só da hora. Filho do céu, meus vizinhos. Ó, eu vou confiar em tu, mano, que não vai errar a foto. Não, não vou errar, não. Eu relaxo. Confiar em tu. São 23h50 e a gente tá dando a volta aqui porque a gente viu uma criancinha ali, mano. Aquela criancinha tava orando no meio do mato. Tava ajoelhada. Mano, eu vou filmar discretamente. Olha lá, mano. Eu não sei se tem um bichinho aqui que morreu perto dele. Eu vi igual um pássaro, Jenny. Lá, pretinho. Oxi. Tá a foto de novo só pra nós ver discretamente. Não, não, ele. Vamos perguntar o que foi? Eu vou. Vou perguntar. Mano, tinha um sapato ali. Os pais dele viram a gente dando volta duas vezes. Aí eles... Três vezes. Aí eles chamaram. Mano, porque tipo, vai, tava muito estranho. Ele dentro do mato orando, mano. Tipo, chorando. Vai que tava vendo coisas... Sim, mano. Sei lá, alguma coisa estranha. Vai que tava vendo não coisas boas, tipo de... Vai que tava vendo coisas ruins. Ou assustado, né? Aí a gente... A gente ia passar lá pra perguntar pra ele se tava tudo bem e tal. Mas a gente tava na maior boa intenção, mano. Temos aqui, mano, no 24 horas, nossa casa. Aqui onde a gente sempre tá, mano. Todo dia, toda hora a gente tá aqui. E a primeira coisa que a gente vai pegar, de mim, o que é? Não sei. Vamos ver se tem a forma, né? Pra gente não comprar os trins. Alguns momentos depois. Então é isso, mano. A gente não achou a forma. Como é que acontece? A gente vai comprar os ingredientes mesmo assim, porque tem a forma lá, a sapegada, né? Vamos ter que fazer na forma sapegada. Naquela preta. E é isso, mano. Vai ter pizza quadrada hoje. O que acontece? A gente comprou quase todos os ingredientes, só que a gente não tá achando o queijo catupiry, né? É, não tem catupiry aqui. O queijo catupiry é pra gente fazer... Nem cheddar. É, nem um cheddar. Um desses dois é pra nós fazer o recheio da pizza. A borda. A borda. A borda da pizza. É. Ah, e outra coisa. A gente passou o ingrediente pra vocês da massa da pizza. O recheio vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer de frango com queijo. No nosso caso, a gente vai fazer com queijo e calabresa. Que foi esse ingrediente pegando aí. Então vocês podem fazer do recheio que vocês quiserem, mano. A gente vai fazer de queijo e calabresa. A Jenny tá ligando pra mãe dela pra pedir o queijo lá emprestado pra gente fazer a pizza, né? Minha mãe disse que tem um cheddar catupiry e acabou porque ela fez o hambúrguer agora e é do rapaz lá. Uhum. Mas ela disse que tem um cheddar. E eu lembrei que tem um mercado de bicho de quatro horas lá perto da casa da minha mãe. Então vamos ter que ir lá, hein? Vamos ter que ir lá ver se tem um catupiry lá, né? Como vocês podem ver aqui na receita, já pegamos quase tudo, velho. Tudo isso daí, ó. Aqui, ó. Azeite também, ó. Azeite. Azeite também tá aí. Vê lá no WhatsApp só pra confirmar. É, mano, tem tudo. Pegamos tudo. O que a gente não tem aqui na Sertinha é porque tem na casa dela. Então daqui a gente já vai direto na casa da mãe dela pra pegar lá o queijo pra fazer a borda da pizza. Como sempre, né? Sim. Hamburgo. É nóis. Bananas. Maria e Elisinho. É a noite da pizza barra fina. Seu medo é eterno do cachorro. Olha como ela tá aqui, mas se esconda dentro do cachorro. Não, ela tá de boa. Vai. Ela tá com medo. Ela tá com medo do cachorro. A gente tá vindo atrás de tudo, gente. Para, Elisinho. Tá, mano. Para, Elisinho. Muito besteira. Bicho, chocolate, fim. Tudo pra passar a noite do casal, né? Mais toque da nossa vida. E é isso. E agora a gente vai na casa da bonita, da mãe dela, pra buscar o queijo e ver se a gente acha no comércio também. Antes da casa da minha mãe, tem o mercado de 24 horas. Vamos passar lá. Se ela não tiver, ela passa na minha mãe. E é isso. Então não tá perdido ainda, mano. Vamos fazer a borda dessa pizza. Partiu, bebês. Chegamos aqui, mano. A gente tá achando várias coisas. Menos o... Será que isso aqui é, gente? Requeijão? Requeijão. Dá pra usar. Esse prazer mais gostoso. O queijo cremoso. Olha o cheddar. Não, o cheddar é amarelo. É aquele amarelão. É. Mas a gente levar um desses dois, gente. A intenção era achar o catupiry, né, velho? Só que a gente não tá achando o catupiry, então tem que levar ou esse requeijão aqui ou o cheddar. Esse aqui é queijo cremoso. Vamos levar queijo cremoso, fechou. Então se decidimos, mano. Vamos levar esse queijo cremoso aqui pra fazer a borda da pizza. Cheguei, mano. Compramos tudo. E o bom é que nós não precisamos ir na casa da mãe dela, porque a bichinha tava cansada, né? Ela ligou. Dormindo. Minha mãe tava dormindo. Sim, ela ligou de novo pra mãe dela pra tentar pegar uma forma dessa daqui que não esteja preta. Só que aí a mãe dela tava dormindo. Não me julguem pela minha forma, porque eu não sei como é que usa a forma dessa preta. O importante é que a pizza vai sair perfeita. Não me julgue. Eu acho que vai. Eu ouviu o amém? Beijinho? Ó, então amém. Vai dar bom. Partiu, vamos fazer. E vamos começar agora, mano, com a massa da pizza. Primeiro, ele falar que tem que ter uma xícara de água, uma colher de azeite, uma colher de açúcar, uma colher de fermento e uma pitadinha de sal. E duas xícaras de trigo. Captaram aí, captaram? Pega tudo isso aqui. Eu não entendi. Você não me ama mais. Você não me quer mais. Comigo agora, só restam saudades. Já acompanha aqui, olha. Uma xícara de água, beleza? Certeza, Eli. É, uma xícara de água. Aí, uma colher de azeite. Tá bom essa colher? Tá de bom. Só mais um pouquinho. Só pra não ter a margem de erro. Também acho que é. Também acho que é. Oxi. Meu Deus. Tem que ser. Jenny ali na cozinha. Não, Jenny nem nada. É o ele mesmo. É o terror da cozinha. Beleza. Agora você vem para o outro ingrediente, que é uma colher de açúcar. Sim, gente. Na pitada é da açúcar. Uma colher de açúcar. Ah, essa colher não. Por favor, meu Deus. Pega essa aqui. E agora o fermento. O fermento. Ah, mano, uma coisa. O fermento. Uma colher de fermento biológico. Uma colher aqui, olha. Aí agora, gente, sabe o que vem agora? Sabe o que vem agora? Você não vai acreditar. Farinha de trigo. Não vai acreditar. Eu me esqueci. Tem que ver no livro. Meu Deus. Vamos ver lá. Tem que ver no livro. Vamos ver no livro. Vamos ver no livro. Agora é só tacar a farinha de trigo com duas xícaras. Então vamos lá. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de trigo. Sabe se tá bom pra duas xícaras aqui? Uma xícara, né? Taca a primeira. Aí vamos pra segunda xícara. Pode encher, por causa que... Senão fica muito aguado. Ó, pronto. Fechou? Sim. Até o momento sim. Agora mexe pra ver. Tá mexendo aqui. Depois ele vai colocar mais farinha de trigo. Mas até então tá tudo certo. Ah, falta o sal. A gente... Ixi, verdade. Meu Deus. Uma pitadinha de sal aqui, ó. Gente. Uma pitadinha de sal. Ó, ela falou no vídeo lá que mexe, mexe, mexe aqui. Depois daqui, mano, que mexer tudo. Aí botar na mesa. Com mais um pouquinho de trigo que é pra não grudar. Porque, ó. Vocês tão vendo? Fica grudento. Fica grudento. Aí qual que é o objetivo do outro? É pouquinho de trigo. Pra não ficar grudento. Que aí a gente vai ficar mexendo ali na mesa. Entendeu? Ó, me acompanha. A gente vai pegar daqui com um pouquinho de trigo. Vai ficar mexendo aqui até ela ficar bem suavezinha. Vai ter que passar um pano aí. Ou então pegar lá o bicho lá, né? É. Vamos ficar mexendo aqui pra sempre, entendeu? Então já... Ei, irmão. Tem esse bicho bem aqui, ó. É, pode ser. Aqui sim, mano. O que a gente tinha aqui guardado, mano? Não incusou. Não incusou. É isso que ela vai tacar na minha cabeça se eu não arrumar a cozinha dela. Exatamente. Tinha, mano. Ela lavou as mãos lá. As mãos delas tão lavadas. Aí o que acontece agora? O próximo processo é jogar esse trigo aqui dentro. Jogou tudo aí, agora vai mexer. Amassa, amassa, amassa. Daí ela vai jogar pra cá pra essa bandejinha quadrada e vai continuar amassando. Coloquei aqui um pouquinho de farinha de trigo, agora ele vai mexer nele. É, tem que mexer bem. Prontinho, mano. A massa ficou assim, ó. Pode dar um close aqui de perto pra eles verem. Ficou desse jeito, ó. Ela não gruda em nada. Se você colocar aqui, não gruda. Em nenhum lugar, ela gruda, tá? Tipo, bem topzinha. Agora a gente vai colocar ali dentro. Agora vamos deixar aqui, cobrir com um pano e deixar ela descansando um tempo. Porque ela vai inchar um pouquinho, entendeu? Sim. Ah, o fermento biológico vai agir e fazer ela inchar. Olha a hora. Olha que horas são. Duas horas da manhã, praticamente. Duas horas, mano. Então já vamos tirar daqui pra adiantar. Vamos tirar um pedaço, porque lá eles não fazem com toda a massa. Eles tiram um pedaço da massa. Aqui, ó. Mas eu acho que essa massa tá bonita, né? Tá, tá ótima. Então, mas tipo, mas se ficar muito grossa, fica muito grossão. É igual um pão ou então um bolo. Ah, tá, velho. Aí tem que ficar bem fininho, entendeu? Tá bem, gente, sei que ainda. Mas agora a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Vamos fazer a massa ficar fininha, ó. Adivinha o que aconteceu. Não, não foi nada que deu errado, não, mano. É porque, tipo, no vídeo a gente viu a mulher cortando em vários pedacinhos. Porque ela fez uma pizza desse tamanho. E olha o tamanho da nossa pizza. Então, nós vamos ter que fazer com toda essa massa aqui esticar. Ah, velho. É, mano. Vamos fazer do jeito certo agora. No vídeo, ela bota em cima de uma forma redonda e faz as dobrinhas pra fazer o... Como é? O recheio, né? Aqui, gente. O recheio. Só pra vocês entenderem. Aí a Jane deu a ideia de deixar assim, ó. Emborcado, igual no vídeo, entendeu? Deixar emborcado e fazer a dobrinha aqui, olha, quadradinho. Aí nós vamos deixar assim, emborcado. Vai levar pra lá pra fazer o pré-cozido, entendeu? Ela abre a massa. Beleza, faz todo aquele trem. Igual ele fez. Aí, olha como ela coloca. Ela coloca em cima da forma. Aí ela coloca o negócio. Esse bicho e vai tirar da forma. Sim, mano. Vamos fazer desse jeito. E vai ficar quadrado. Depois ela só fura, igual ela fez, ó. E leva pra dourar. E leva pra dourar no forno. Ela coloca bem aqui em cima, ó. Sim. Vamos fazer desse jeito agora. Olha aí, Jane. Tá ficando bem. Mas ela corta. Tu viu que ela corta, né? Aqui, ó, Jane. Vamos cortar aqui assim pra poder fazer a bordinha, né? Pra a bordinha não ficar muito grande. Olha como ficou, velho. Tá dando certo. Mas tá vazio na nossa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nós é pizzaiolo, né? Aí agora, vamos jogar logo o recheio aqui pra nós fazer as bordas, né? Isso, que é esse recheio bem aqui, ó. Que é esse bem aqui, ó. Já abri. Vamos lá. Vamos começar os trabalhos. Olha isso. Faz um bolo. Puxa, mano. É nó mesmo que tá fazendo isso? É você, no momento, né? Não é nem eu. Eu tô só gravando. É nóis. Tu acha que tá bom aqui? Ou nós corta mais pra ficar menor? Porque senão, olha, vai ficar muito lá pra dentro, ó. Vamos cortar mais um pouquinho, né? Olha como tá ficando, velho. Como tá ficando nossa pista quadrada. Eu vou ter que jogar um pouquinho de trigo aqui, mano, pra não grudar. Vocês tão vendo como tá grudando? Então, eu vou jogar um pouquinho de trigo aqui, só pra não grudar na hora de assar, de pré-assar lá, entendeu? Então, vamos fazer isso aqui agora. Como sobrou essa massa aqui, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, só que na forma redonda. Só que isso aqui não é... O vídeo mesmo é o mais interessante, é a pizza quadrada, né? É a pizza quadrada. Mas como sobrou, a gente não vai jogar isso aqui no lixo, né? Porque isso aqui é uma massa. Vamos fazer aqui na forma redonda. Isso. Agora tem que estar aumentando um pouquinho ela aqui na forma. E antes de levar pra pré-aquecer, tem que furar com um gafinho. Tipo assim, ó. Né, Lí? Isso, tem que deixar bem furadinho. Vamos furar aqui. Prontinho, mano. Olha como ficou os detalhes dos furinhos, ó. Eu coloquei assim, olha, bem aqui no cantinho pra poder não abrir. O que acontece? Ela falou no vídeo que é pra deixar com 20 minutinhos pra ela pré-aquecer lá no forno. É, no forno primeiro. 20 minutinhos pra pré-aquecer, sem nada. Só pra dorar um pouquinho. Isso, pra depois poder rechear. Sim, ela ficou embocada mesmo, porque foi o jeito que a gente achou pra poder fazer a borda. E é isso. Então é isso. Alguns momentos depois. Se foram 10 minutos, mano, no cronômetro lá que nós colocamos. E olha como tá ficando a pista lá dentro, velho. Tá vazando um pouquinho lá do lado? Tá, mas é consequência, né? Não sei porquê. Depois nós vamos estudar isso. E olha a outra aí, mano, que nós fizemos aí, ó. A redonda tradicional. Fizemos uma redonda e uma quadrada, mano. Vamos ver qual das duas vai ser melhor. Qual das duas vai ser melhor? Olha a redonda, mano. Olha como que ficou perfeitinha ela. Então é isso, mano. Vamos só esperar os 20 minutinhos aqui pra nós começar a montar o recheio dessa. Mano, olha como ela tá ficando douradinha, velho. E tá faltando um minuto só. Então já vamos desligar aqui. E acho que já tá na hora de ligar, né, vida? Então, ela já vai desligar. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês os recheios, ó. Presunto, queijo. Tem a cebola, tem o extrato de tomate e tem a calabresa. Já vamos cortar aqui tudo. Deixar tudo pronto pra nós montarmos a nossa pizza. E ela vai pegar daqui de dentro, ó. Olha como tá, velho. Que beleza. No vídeo também estourou, né? Ela tava me falando que no vídeo também estourou. Porque eu fiquei preocupado, né, tipo, de ter vazado aqui, mano. Mas ela falou que é normal. Vamos deixar a outra aqui dentro. Mais 20 minutinhos. E é isso. Dereck, ficou uma beleza, olha. O maluco é brabo. Foi nós que fizemos a pizza mesmo, foi? Foi nós que fizemos. Dereck, nós tá bom na cozinha. Então, cala, então... Agora ele vai... Agora eu vou cortar isso aqui, ó. E eu vou cortar a cebola. Sim, mano. Eu vou cortar a calabresa e a cebola pra nós começar a montar essa belezura. Agora vamos pra parte de montagem, mano. Vamos montar a nossa pizza quadrada. Primeiro... Primeiro é o... Como é falando esse bichuque? É ketchup. Não. Mozzarella. Não. É mo... Mão de tomate. Não. Mão de tomate. Prato de tomate. Ô, mas é que a gente tomou de tomate. Pronto, vamos espalhar aqui, ó. Coloca bastante, pra ficar bem suculenta. Colocamos bastante, brava aqui. Já faz com o que? O queijo? Agora vem o... O queijo. Presunto. Presunto. Presunto, aí depois que vem o queijo, mano. Vamos para o queijo agora. Agora vem as calabresas. As calumbrezas. Vamos tacar calumbreza aqui. Vou mexer de calumbreza também, irmão. Porque nós que estamos fazendo, nós não temos pena de colocar recheio, não. Porque a gente vai numa pizzaria aí, mano. O pessoal coloca uns gatos... Menino. Meu Deus do céu. O pessoal coloca uns gatos pingados de recheio. Porque é os parentes dele que vão comer, né? Ó, então vou pegar o orégano lá. Vamos tacar o orégano aqui. A primeira pista quadrada da face deste planeta Terra. Mano, vocês têm noção que a gente conseguiu fazer, velho? A massa, tudo. Olha isso aqui, mano. Ainda não, Henrique. Acho que... Ah, é porque vai que queima, né? É verdade. Vai que queima no fogo. Ainda tem isso, mano. Porque vai que a gente coloca lá e queima. Mas olha aqui, velho. Uma pista quadrada que nós fiz, mano. Tu tem noção disso, gente? Tá top. Tenho orgulho pra tua família. Tenho uma ótima cozinheira. Mãe, vocês estão vendo isso aqui? Pastorigo, Juliana, Hirari. Nós fizemos. Nós fizemos. Olha aí, mãe. Consegui fazer uma pista, viu? Não tá igual as melhores que a senhora fazia, mas ó, tá top. Queria que a senhora tivesse aqui pra provar um pedacinho. Né? Mas é isso, ó. Então, vou comer pela senhora. Uma câmera de cara pra vocês verem, gente. Que perfeição. Bem quadradinha. Nossa, ele tá muito top. Muito top. Meu Deus, tá muito top, velho. Agora vamos tirar ela pra poder rechear também, né? Olha como ficou, velho. Bem douradinho. Vocês estão vendo aí? Já vamos deixar outra enquanto a gente recheia aquela. A moça falou que é 200 graus até derreter o queijo. Ela só falou... 200 graus até derreter o queijo, né? Então é isso. Ela colocou 200 graus. Pronto. Pronto. Só esperar agora. Agora, mano, vamos tirar porque já começou a ficar bem douradinho ali. Olha, calabresa. Calabresa. Já tá bom. Já derreteu o queijo. É, vamos tirar aqui assim, ó. Ele era só o bicho. Não, mas assim é mais fácil pra não se queimar, entendeu? Meu Deus, eu falei que tu ia saber. Eu falei que ele não ia saber. Só deixar aqui, ó. É mais inteligente fazer assim, ó. Grau? Tá aí, aí. Pra colocar isso. Aí pega essa e coloca aqui, ó. Grau aqui, ó. Toma, gente. E é isso. Está 200 graus. Isso. Só esperar derretar o queijo agora. E essa aqui já ficou pronta. Olha só, gente. Olha só, vai. Como que ela tá, mano? Caraca. Achei bonito, viu? Tá lindo. Eu água na boca. Foi nós que fez. Caraca. Tá muito linda essa pizza, velho. Quadrada. Tá linda, linda, linda. A mesa da noite de casal, a noite da pizza ficou desse jeito, mano. As duas pizzas aqui. A bonitona já botou o seu kit pijama do nada. E ficou assim, velho. Agora vamos comer e saborear essa pizza. Vamos dar o nosso veredito. Ver se a pizza ficou realmente boa ou não. Agora vamos cortar, né, mano? Em forma de X aqui, ó. Que é como a gente aprendeu, né? É, mas bora poupar primeiro essa aqui, né? Ah, quadrada. Verdade. O vídeo é pizza quadrada. Então vamos comer logo a pizza quadrada. Isso. Cortou. Então tá aqui, mano. Um pedaço pra mim e um pedaço pra gente. Agora é hora de provar, né, mano? Ver se a pizza realmente ficou gostosa. Porque bonita tá, mano. As duas tão lindas. Agora vamos provar agora. Se tiver ficado duro ou ruim, eu vou falar ou sem sal. É, pode falar mesmo. Vamos ver. Nossa, só essa mojida aí já me cuspi aqui, né? Tá bom? Tá bom? Tá crocante. Nossa, bem, tá doido. Tá muito bom. Olha aí, velho. Olha só como tá essa pizza, mano. Olha só. Caraca, tá muito boa. Tá novo, não é mais. Mais uma mojida? Vai. E vral, vral. Ai, meu Deus. Eu quero provar também. Caraca, tá muito bom isso aí. Tem que eu tô me cuspindo ali. Tá bom, minha vez, provar, né? Hora da verdade. E vral. Nossa, tá muito bom. Vê? Tá muito loucosa. É muito incrível, velho. Mais uma, mais uma. A borda. Vamos provar a borda que a gente não provou. Olha a borda aqui, ó. Nossa, velho. Tá muito bom, meu Deus. Muito bom, meu Deus. Agora é só comer pra sempre. Aprovado, né? Top. We're smiling on top of the world Foi o resto mortais da pizza, mano Comimos quase tudo, velho Olha, a gente quase limpou a quadrada E a redona, nós praticamente limpamos também Faltou uma fatia, né? Eu tô de bucho cheio Eu também tô de bucho cheio Tô quase pra desmaiar aqui de barriga cheia, velho Comimos muito Olha o refrigerante, secamos quase tudo também E, velho, essa pizza tava incrível, mano O cremezinho lá de queijo que a gente colocou na borda Tô a bonita que não comeu a borda aqui, ó Falo mesmo É porque, mano, qualquer pizza que ela come, ela não come a borda Essa daí já é manhinha dela mesmo Mas é, isso tava incrível Agora a gente vai arrumar a mesa Pra poder a gente ficar comendo as besteirinhas e assistindo o filme, né? E é isso Mano, e agora já são 13h57 E a gente tá aqui ainda, né? Morro, cansado, mas tomando Fizemos a pizza, tá lá o restinho Comemos, a gente assistiu, ficou de boa Aí agora a gente teve a ideia de ir lá fora Subir o drone pra dar uma olhada lá de cima, né? E comer uma besteirinha Fica lá de boa e finalizar o vídeo lá fora com você Ver, sei lá, lá em cima Como é que é a paisagem da cidade à noite, né? E é isso Vamos lá ver Vamos embora Olha como tá a lua, velho A lua tá linda, mano Olha só Resolvemos encostar aqui, mano Vamos ficar sentado aqui e subir o drone aqui, né? Vamos ficar de boa aqui sentado e subir Pra ver o que tem de paisagem lá pra cima, né? Olha só, gente E aí o mesmo de simples, né, mano? E aí o mesmo de simples Aqui o drone vai subir lá pra cima, mano Não vai nem fazer barulho aqui Ele vai lá igual um avião Isso Fica lá em cima Aqui é o controle Aqui é o drone Vamos ligar aqui Bom, ligou Já tá ligado Bora, ele tá colocando aqui meu celular Ó, vamos lá, vamos lá 2, 3 Foi Primeira vez que você acontece Depois eu vou botar ela assim Aí eu esqueci Aí fez um frau no dedo dela Mas ela falou que tá doendo Tá doendo, né, vida? Deu um pouquinho Deu um pouquinho Porque pegou no dedo dela Mas é isso, mano Tô bem, tô viva Não, não tô viva Não, não tô viva É nóis, né? Desastre total Olha aí, mano Um steak lá de cima Olha só Eu vou pegar um steak desse daí Vou fazer, tipo, mais imagem pra vocês verem depois, mano Olha só como tá, velho Tá bem top mesmo, mano Tchau, tchau Ela vai pegar lá o drone Porque faz muito barulho, velho Barulho Barulho É o bizouro barulhinho Bizarro Mano, então é isso Vocês viram aí A gente sobrevoou lá Vocês viram um pouquinho O steak lá de cima Agora a gente vai Só desmontar o trem aqui, né? E ir pra casa dormindo Pra casa da Jane E ir pra casa descansar de colchinha Ela não emprestou o sofá dela pra ir dormir, né? Mentira Vamos dormir de colchinha Aquele que nunca fala Vamos novamente colchinha Vamos desligar aqui Vamos finalizar lá na casa da Jane Fico com vocês E o vídeo de hoje E o vídeo de hoje foi esse, mano Espero muito que vocês tenham gostado, velho Dessa noite da pista quadrada Da pista redonda Do filme Do drone Do kitkat Do filme É, porque nós assistimos o filme É, nós assistimos o filme A gente passou juntos A gente ficou de boa Então, velho Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se gostou, deixa o like Se inscreve Deixa o comentário também Que a gente vai estar olhando aí Se vocês querem que a gente faça mais vídeos como esse Comenta também E é isso Tamo junto